Olá! Maravilhosa! Olá! A minha primora, quanto tempo que a gente não se vê. Pelo menos aqui, agora a gente se olha, né? Que bom te ver! Tudo! Falei aqui, falando aqui, né? A gente tem um papo aqui que é um papo direto, que é um papo de frio, que tá na mesmo segmento com trabalhos, assim, sempre muito diferentes, mas na verdade é sempre a mesma coisa, né? A gente deu conta. Sim! Com certeza, é impressionante isso, né? Eu trabalho com constelação familiar, então tudo é sistêmico, né? Tudo faz parte. Exatamente! A gente tá distante, mas tá ligada. Eu tava te apresentando aqui, daí eu vi que tu estava chegando, eu disse, pode te apresentar também, apresentar teu projeto, porque eu venho fazendo as lives também tava fazendo do rejuvenescimento, né? Os cursos do rejuvenescimento, então eu tô entrando bastante, eu acho que o pessoal que tá aqui, né? Que hoje é só Instagram, me conhece bem, mas eu queria que a Sunara também se apresentasse aqui pra gente. Pode falar. Então, Vanessa, eu tô... É uma jornada de terapia, né? Desde quatro anos eu danço, né? E a dança sempre foi uma terapia pra mim, né? E a Letícia também, né? Sua irmã, eu encontrava ela nos cursos de dança-terapia em Porto Alegre, e me formei em fisioterapia, e nunca consegui ser uma fisioterapeuta convencional, né? Sempre fui uma terapeuta, me formei em psicossomática, e sempre trabalhei a dança-terapia junto com o corpo, com a mente, com as emoções, e a parte energética, então fiz cursos de várias terapias integrativas, né? Holísticas integrativas, enfim. Então, me formei em dois mil, né? Que loucura! E sempre, nossa, a gente não não tem o cabelo, a gente fica loira, né? A gente não aparenta, mas faz tempo que é terapêutico, né? Já faz um tempo. Nossa, eu preciso fazer umas consultas aí contigo Eu comecei a te escutar Nossa, eu preciso da prima aí Rejuvenescimento e cuidados Mas enfim, aí em 2019 Eu comecei Eu me formei em Constelação Familiar E comecei a integrar a dança-terapia Com a Constelação Familiar E foi um projeto que é um método que eu criei Na verdade, né? Então, desde o ano passado Aí começou o Covid E aí o método veio com tudo Porque eu comecei a trabalhar online Com esse método para as mulheres fazerem em casa São sete semanas De um trabalho de autoconhecimento, de auto-amor E um processo de autocura Em todos os sentidos, né? Então, eu trabalho com várias técnicas Integradas Para trazer uma cura interna A gente vai desde os projetos que a gente não quer mais Passa pela criança doída Passa pelo feminino Passa pelo masculino E vai até os objetivos que a gente quer Então, agora sim Eu estou trazendo online Esse projeto, esse método Que eu criei em 2019 E aí já as mulheres Alunas aí estão praticando Estão trazendo Esses benefícios do auto-amor É amorosidade com você Então, vai desde o físico Trabalhar o corpo Mente, emoções E a limpeza energética, né? Misturando constelação familiar Dança, terapia Oponopono Direcionamento De energia É um É um Vucu Vai se trabalhando Vai se trabalhando Se você não se amar desse jeito Olha, de algum jeito Tu vai E a proposta é que Em sete semanas Ela dê Essa virada de chave Aí na vida Então, que ela comece Já a ter uma resposta De auto-amor Ou, né? De doação também Com outros relacionamentos E se abrir, né? Porque eu acho que Isso também tem muito, né? De se abrir Então, e aí Para uma relacionação Então, daí, prima O que aconteceu com isso? Eu comecei a trabalhar Com a dança sistêmica Com esse método Mais para a dor física Como eu sou fisioterapeuta, né? E aí eu comecei a olhar Que o resultado que dava Era no relacionamento amoroso O maior resultado É as mulheres me dizendo assim Nossa, eu estou sendo olhada Eu estou sendo vista É o sentimento desejado É, eu emagreci Eu estou com brilho no olhar Os homens me olham Os homens, sabe? Aí eu comecei a ver Ah, eu parei de brigar Com o meu marido Ah, eu olhei para a minha criança interna E vi que eu tinha raiva do meu pai Que eu colocava raiva no meu marido E aí eu comecei a ver Que eu espantava os homens da minha vida Eles sumiam Eu não sabia porquê E aí eu percebi Que eu que espantava os homens E aí eu comecei a ver Que o método Era muito relacionado Com o relacionamento amoroso E agora então Eu estou trazendo Para o relacionamento amoroso Claro que mexe com toda a tua vida Porque é um trabalho de alto amor Mas aí eu estou trazendo agora Para essa força de Então o meu tema é Eu ensino qualquer mulher A parar de sofrer definitivamente Nos seus relacionamentos amorosos Por quê? Porque tu vai olhando E fazendo um movimento De liberar as dores Do teu sistema familiar De pai, de mãe, de avô, bisavô Travô E a gente vai fazendo exercícios De liberações profundos Assim, né? Em casa E a mentoria, né? Que eu dou mentoria Toda semana E fora isso Eu tenho o meu encontro Todos os dias Às nove da manhã Que eu dou Eu falo isso do tema E dou um exercício É Todo dia Tem tarefa Também lá Tem Todo dia Eu faço exercício Com a mulherada Tu achou assim Que a queixa principal Delas Para ti Era mais No relacionamento amoroso E aí foi Transformando um pouco O olhar Do teu projeto Assim Mas o relacionamento Era a queixa principal? A queixa principal Era São várias Mas o resultado Do curso Ah, sim Aham Que foi mais Focou mais Foi o amor Trouxe mais luz Para a cura Assim Onde ela começou Exatamente Isso Porque eu fiz um curso De libido também, né? Eu sei que tá trabalhando Né, Vanessa Também com o libido E assim No curso eu trabalho Muito o libido da mulher Sabe? Essa liberação Do primeiro chakra De tu olhar Para a tua sexualidade De uma forma divina Né? E aí trazer A tua sacerdotisa A dança da sacerdotisa Então ela trabalha Muito a libido Assim Essa coisa do feminino Só que com isso O que melhorou Não foi tanto A questão da libido É muito mais É na relação Sim Claro Porque é tudo, né? A pessoa tá Se trabalhando A mulher tá se trabalhando Começando a dar foco Também Para esse olhar Dos relacionamentos Um que ela tem Para o outro Né? E eu Assim Na hora que me deu Um estalinho Eu disse Eu vou falar Com a Sinara Vou chamar a Sinara Porque tem tudo a ver Mesmo com o tema Né? O projeto O projeto 5.0 Seria dentro desse olhar Para a mulher De 50 anos Né? Mas Hoje a gente sabe Que a gente não tá falando Só com a mulher Da menopausa Né? Não tô falando Só por Hormonal A falta de libido A falta de desejo Ou isso Essa depressão Digamos assim Essa tristeza Do eu não sirvo Mais pra nada As mulheres Às vezes com 30 anos Com 35 anos Sofrem desse problema Né? Então quando eu pensei No projeto Eu pensei muito Na menopausa E o que o Ayurveda Também pode propor Né? Dentro de alimentação Dentro das fitoterapias Para essa mulher Repor tudo isso Mas com todo esse caminho Também Eu vejo que Né? Primeiro Que a gente trabalha Muito a prevenção Né? Pra que isso não Aconteça lá na frente Então a gente pode Falar com as meninas De 20 Né? Pode falar Com gente muito jovem Porque aí Entra o teu trabalho Entra trauma Né? Entra O problema Que ela nem sabia Que tinha Porque tava lá atrás Escondido numa caixinha Entra travas também Né? De posso Não posso Se mexer É feio O movimento Né? O ventre Então pro Ayurveda O ventre Tá travando aí O pessoal Tá travando muito Porque eu travo Um pouquinho aqui Não sei Eu dei uma travadinha Pra mim não Tá ótimo O ventre É um lugar Bem sensível Pro Ayurveda E que é A casa Principal aí Dos elementos Ariéter Então é um lugar Que a gente tem que Dar muito foco O movimento No ventre É uma libertação Que joga energia Pro corpo todo Né? Seria um centro Também Do corpo Então E isso Que é legal Do movimento No meu curso Eu trabalho Muito O ventre No ventre Dentro das constelações Familiares O ventre É a nossa Criança interna A nossa conexão Com a nossa infância Então É o primeiro chakra Né? É o chakra Da conexão Com a terra Com a vitalidade Com a sexualidade Né? Então O primeiro e segundo chakra Né? Então É essa conexão Do dinheiro também Do te permitir Ter Né? Da conexão Com a terra Com a mãe terra Né? Então O primeiro e segundo chakra São fundamentais Porque muitas vezes A gente fica no mental Que nem eu falo Né? A gente fica no mental Querendo resolver aqui Coração e mente Só que a gente não dá vazão Pra ancorar a força Da mãe terra Pra Pra energia fluir E a saúde Como um todo Né? A sexualidade Então Olha só Eu não sabia Que dentro dessa Exatamente E a língua Ela é tão É um lugar tão sensível De terra Né? Assim Que quando tu tá Muito desequilibrado Tanto na cabeça Né? Principalmente Sistema nervoso Aí Ansiedade Medo Essas emoções Que desequilibram Muito a nossa mente O reflexo é direto Na menstruação No intestino Né? E na falta de libido É porque eu digo Eu falo pra elas Assim Vocês estão congelando E a sensação é essa Que do umbigo pra baixo Tá congelado E que a gente precisa Esquentar o ventre Esquentar o ventre Há muitos anos Eu já tava estudando Na medicina chinesa Lá assim De curiosa, né? Que eu não trabalho Com a medicina chinesa Mas ouvindo Um senhor falar E ele dizia assim Quer curar problema De infertilidade Esquenta o ventre E aí eu fui estudar A Ayurveda E é bem isso, sabe? Também traz essa proposta É um lugar Que é muito frio É um lugar muito frio Do nosso corpo E aí tem as cólicas E tudo isso Então o movimento Né? As dores As cólicas Para tudo Trava tudo O movimento Com esse foco De liberar Energia De libertar E de aterrar Faça com que ela Mude Todos os sistemas Dela, né? Sistema nervoso Sistema muscular Porque aí a gente Tá falando também Da fáscia, né? Desse movimento Desse tecido conjuntivo Também Que já tava sofrido Que já tava dolorido E aí tu começa Eu falo descongelar, tá? Mas é uma maneira Bem Bem da minha salva De simplificar Muitos elementos Porque ar e éter É frio, né? Ar e éter É como se tivesse Um corredor Muito gelado De vento E é isso que acontece Ali dentro Então se tu dava Se tu fica só aqui em cima Lá embaixo Congela Trava Então é necessário Botar calor Mas é muito necessário O movimento A dança O bater o pé no chão O trazer a terra, né? Trabalhar os dois primeiros Chakras aí E ter essa força A gente trabalha muito também Com óleo no umbigo Fazer massagem Com óleo morno, né? Uma linha de gergelim No umbigo Tem um ponto também Dois dedos abaixo do umbigo Que eu peço pra vocês Apertarem ali também Fazer uma massagem Que é um ponto Muito importante Do centro do corpo E na lombar também Na lombar também Dá pra apertar É interessante, Vanessa Que a gente trabalha Parecido Com práticas diferentes Mas assim O método Primeira coisa É silenciar a mente Primeira coisa Que eu ensino No curso É silenciar a mente E eu trabalho Com liberação visceral, né? No consultório Meu trabalho principal É osteopatia E eu trabalho Principalmente As vísceras Manipulo as vísceras Junto com o sistema Nervoso central Periférico E a circulação toda Então eu trabalho muito Com essa questão De vísceras No atendimento consultório Eu não consigo colocar No curso Esse trabalho Porque, né? Precisa das mãos Presencial Mas eu fiz Assim Desde 2015 Eu tô fazendo o curso Com um dos maiores Osteopatas do mundo Que eu tenho a honra Assim, né? Que é Jean-Pierre Barral E ele tem um dom Ele é o melhor do mundo Em tocar em vísceras, né? E as vísceras São fantásticas, né? No momento que tu Entra em contato Com as vísceras Entra em contato Com toda a emoção Que tem das vísceras Então é impressionante O que a gente guarda Dentro do corpo E a gente mobilizar Isso tudo Faz com que a gente Alivie Que a gente flua No físico No emocional No energético Então Quanto mais a gente Começa a entender E entrar em contato Com tudo aquilo Que existe dentro É fantástico, né? E aí as terapias Se integram, né? É interessante Olha, Silvio Boa tarde Olha só Quanta gente entrando Valência Que coisa boa Que coisa boa, né? Uma dupla Aqui é ótimo Aqui já estamos Conversando da mesma coisa O mesmo assunto Com caminhos diferentes Mas hoje Tem uma palavra Para isso E hoje se usa muito Que é o sistêmico E é isso mesmo É tudo É integrativo É sistêmico Quando a gente Começa a conversar Do corpo A gente está falando Da mesma coisa Tem uma A massagem A yoga Massagem Ayurveda É uma massagem Do chão, né? Ela nem é Do Ayurveda tradicional Mas ela é uma massagem Que chegou no Brasil E que foi quem Assim Abriu muito A Ayurveda Aqui E a criadora dela É uma senhorinha Hoje Que tem mais Ah, desculpa gente Mas acho que ela Tem uns 90 anos, tá? Se alguém é muito seguidora Eu posso errar na idade Mais ou menos aí De 80 a 90, tá? É uma senhora E ela fala Que a massagem Yoga massagem Ela abre o corpo Como uma lotus Assim Pétala por pétala E tu foi falando É isso que tu faz, né? Quando tu vai estimular As vísceras Tu vai abrindo a pessoa Imagina quanto espaço Que está travado Internamente Cristalizando emoção O quanto isso pode gerar De doença, né? Que a gente não tem nem ideia Às vezes De doenças Do porquê Ou da onde Vem certas doenças E dores crônicas Dores crônicas Na coluna Muitos anos A pessoa está acostumando Com a dor, né? 70% das dores Na coluna São por tensões viscerais Acredita? 70% No mínimo 70% Então assim Às vezes tu vai Num quiroprata Num osteopata Manipula a vértebra Mas às vezes Se não manipula Alguma víscera Que está ali Ela volta Porque o que eu digo Assim A vértebra O músculo Ele não roda Por acaso Né? Alguma coisa Está puxando Para ele rodar Ou você caiu Tomou um tombo E aí Saiu do lugar Ou algo Está puxando Para Por que que está Desgastando Meu quadril direito E não o esquerdo? O que que está fazendo Com que o meu quadril rode? O que que está acontecendo Dentro desse sistema Que está em desequilíbrio? Né? Então eu acho Que todas as medicinas Elas vão para o reequilíbrio Do sistema Né? Às vezes Por um caminho Ou por alimentação Ou pelos olhos Ou pela massagem Ou pela manipulação Direta Né? A linha visceral Que eu trabalho Assim Quando eu atendo Pessoalmente É Pontual E Bem Não é uma massagem É uma liberação Pontual É um ponto Específico Né? Que a pessoa Está fixada Ali Então E isso gera Todo um problema Enfim Né? Então dentro Dessa Dessa visão A gente é um sistema Emocional Um sistema físico Um sistema vibracional E eu sempre fui assim Apaixonada Né Vanessa? Por esse mundo Por esse mundo E aí Isso é sistêmico Né? A gente vê Que na nossa família É Muito 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 Terapeuta Tudo É tudo Cuidador É tudo Meus irmãos Dois médicos Aí Né? A Letícia Também É terapeuta Somos cuidadores Uma família De cuidadores E a gente gosta Muito do corpo Né? Essa coisa Do corpo Eu falo sempre Ela Nós somos O corpo É máquina Perfeita Né? O nosso corpo Ele veio Como máquina Perfeita Sem falhas E aí a gente vai Botando um pouquinho De cada probleminha Seja Né? Ou rotina Mesmo Né? Da alimentação Tudo isso E vai estragando Um pedacinho Então quando vê Tá sim Como chega Pra ti Né? Também Uma coisa Já muito instalada Dentro do corpo Eu trabalho Até Assim Eu falo muito isso Aí eu vei Daqui no Brasil A gente trabalha Muito até É um quarto estágio De doença Né? A doença Se instala Mesmo pra nós O olhar Do Eurveda É que ela se instala Mesmo no órgão A partir do quinto estágio Quinto, sexto estágio Tu vai no médico O médico te fala O nome da doença E antes disso É um cuidado Do terapeuta Então Isso significa Que antes disso A gente só Reajustando as peças A gente não teria doença Né? A gente não teria Doença instalada Se a gente Ovisse o corpo Ou se a gente Melhor ainda Né? Melhor ainda É a gente Nem tivesse Esses desequilibrios Do dia a dia Porque a gente faz As coisas que fazem bem Eu faço No meu dia a dia Na minha rotina Que eu gosto Né? Eu busco a dança Eu busco uma alimentação Mais saudável Mas é muito difícil Quando Quando te vendem Tanto medo Quando te vendem Tanta coisa Também Mais pesada Aí que a gente Vai O pobre de mim Vai colocando Tudo dentro Do corpo Né? E aí vai também Carregando Aí as mochilas Então fica Fica bem Mais difícil Mesmo Mas se a gente Escutasse Colocasse luz Com as terapias Seja um segmento Que for Mas saber Que dor A gente não tem Que ter Saber Que a gente Não tem Que acostumar Com o uso Do remedinho Porque É isso É o nosso dia a dia Tem que buscar Uma prevenção Para que não se instale E se está sentindo Alguma dor Buscar um terapeuta Que trabalhe De uma maneira sistêmica Que olhe O teu corpo Antes de chegar Uma doença maior Né Vanessa E é isso O que eu vejo Que a gente tem Um autossabotador Muito grande A gente já sabe O que a gente deve comer A gente sabe Que deve fazer Exercício físico A gente sabe Que deve se cuidar A gente sabe De estar cansado De saber Mas por que Que a gente não faz Né Então às vezes Assim Hoje mesmo Eu estava lá E digo Ai vou tomar Refrigerante Eu não gosto Refrigerante Mas aquela coisa De autossabotagem Eu digo Não Tu vai estragar Teu corpo Vai botar um veneno Dentro de ti Não vai tomar Refrigerante Coisa nenhuma Né O que que tu está pensando Só que o seguinte Tem um diabinho E um anjinho aqui Que conversa Com a gente Né Então o que que Eu digo É que a gente Tem dentro De um sistema Inconsciente Que na verdade Hoje eu trabalho Muito no inconsciente Porque o inconsciente Ele nos domina Porque 97% Das nossas atitudes São inconscientes Olha é muita coisa Então é É muita coisa Então às vezes Eu quero fazer E aí tem algo Um sabotador interno Dos 97% Que vai lá e diz Não Não Vai ficar gorda A mente te levando Para a ignorância Né A mente Que quer te E são muito ligadas Às carências Também né Exatamente Aí é que tá Os movimentos sistêmicos Por que que acontece A gente tem Fidelidades Do sistema E aí Quando A medida que a gente Vai olhando Essas Fidelidades Do que eu queria Fazer de um jeito E faço do outro Né Ah eu queria Não me relacionar mais Com um Um homem Que Que me trai E daqui a pouco Eu tô lá Num homem Que me trai E aí eu só encontro Homens que traem É O que que tá acontecendo Que eu estou Eu estou atraindo Um homem que trai Ou então O que que tá acontecendo Que eu só como porcaria Eu sei que eu não posso Comer porcaria Eu só como porcaria Eu sei Eu sou inteligente Eu não sou burra Né Eu A gente faz curso E às vezes Tu vê o paciente Que super empolgado Só que não consegue Seguir O que tu diz Porque tu não consegue Quebrar Né Aquele padrão Desse universo A gente fala Esse universo Né Porque tu é muito Reflexo do universo Que tu tá vivendo E vibrando Né Dentro de uma crença De relacionamentos De uma crença Também da escassez Falei muito isso No último dia Do curso agora Né O quanto a gente vive Na escassez Principalmente com a gente mesmo Então o não merecedor Né Ah tudo é muito caro Quando é pra mim É Tudo é muito Também Eu também não sou merecedora Tanto assim De um homem Por exemplo Num relacionamento amoroso Né Ou esse tipo de relação Nem existe Tu já vai com crença Com afirmações Que isso são mantras Né São mantras São mantras E que a gente Lá da infância Lá da infância É lá da infância Que a gente trabalha Não é do adulto Então É esse processo De olhar Pro inconsciente E liberar As fidelidades Mesmo que eu não saiba A tua alma Sabe Então Tu vai Te permitindo Aí tu emagrece Aí tu consegue Seguir uma atividade física Melhor Aí tu consegue Fazer um tratamento Mais adequado Do Ayurveda Né Tu segue O tratamento Que a terapeuta Te passou Né Que a Vanessa Aí tá te passando Muitas vezes A gente não consegue Seguir Aí a gente Lembra da terapeuta Mas ela me falou Pra fazer daquele jeito E aí volta Né Mas é uma liberação Isso também Uma libertação Na verdade Né Quando ela passa Por um tratamento Aí eu acho Que E ter um período Assim Ter um tempo Garanto Tem sete semanas Pra fazer Esse trabalho Ou quando Eu dou três meses Porque eu tô mexendo Um pouco aí Também Na parte comportamental Desde o teu supermercado Né Quando tu faz Uma terapia Quando tu faz Uma consulta Tu muda muito Os teus hábitos Diários Tu vai mudando Dentro da tua alimentação Tu vai colocando Fitoterápicos E vai buscando O movimento Ou as massagens As terapias Isso demora muito A resposta Então eu sempre dou Esse tempo Assim pra pessoa Não se frustrar Também Né Porque às vezes Eu vou lá no programa Dá um mês E aí volta A falar comigo Pra gente Reajustar tudo isso Ou se segue Ou não Porque eu sei Que a pessoa Até ela começar Ela fica olhando Pra aquele papel Então eu fico olhando Pro papel Não começa Dá um tempinho Pra voltar E tal Então quando tu dá Também No trabalho Do movimento Tu tem sete Tu tem ali Essas semanas Aí que tu vai A pessoa foca Naquilo E ela realmente Vê o benefício Ela vê o benefício Mas é importante A mentoria Porque sem mentoria Não vai Sabe Eu vejo Que a mentoria Assim é tudo Porque Geralmente é isso A pessoa olha O curso E diz assim Hum Legal Vou fazer amanhã Aí Amanhã eu faço Amanhã eu começo E aí Quando tem a mentoria Ai A profissional vai me cobrar Onde que eu tô no curso O que que tá acontecendo Qual foi o processo O que que eu tô sentindo Então eu vou ter que fazer Senão a gente deixa Sempre pra amanhã Os nossos processos Principalmente quando é pra gente Quando é pro outro É mais fácil Agora Não tem alguém Que vai olhar pra mim E vai dizer assim Como é que eu tô Nesse processo É Eu tenho uma moça Até de Portugal Que ela começou a fazer O curso E ela leu todo o curso Só que ela não fez nada E o curso é 99% prático A teoria só serve Pra eu entrar em contato Porque é um curso De prática total De imersão Imersão no meu ser Então assim Não existe como Eu entender só Porque é ao contrário O curso Primeira coisa É tu desligar a mente Então tu entende Só pra praticar Depois que tu entendeu Pra praticar Desliga Desliga e sente Vai pra uma consciência Muito mais profunda Então é a mesma questão Aí no Ayurveda Mesmo a questão Com o método Da dança sistêmica É a mesma questão O quanto É um olhar Pra dentro É uma mudança Interna E não é no dia Pra noite Eu digo Sete semanas É o curso Mas o curso É um ano Na verdade É um ano Que a pessoa Tem de prática Sete semanas É o primeiro ciclo Depois ela vai Repetir o ciclo É sete semanas Mas assim Muita gente faz Em três meses Em quatro meses Porque às vezes Trava No feminino É muito comum Travar no feminino Gente Olha A gente acha Que a gente está Super bem no feminino Quando chega no feminino A mulherada Começa E se escabelar E aí tem o processo Que eu faço De constelação familiar Também Aí a gente faz Uma constelação Pra abrir Pra ver O que está acontecendo Deixa eu fazer Um convite até Toda quarta-feira Eu faço Um movimento sistêmico Uma mini constelação Gratuita Pra quem quiser É só se inscrever É só se inscrever Aí eu agendo o dia Da pessoa E a pessoa entra lá Entre nove e nove e dez Da manhã E eu faço um movimento Com a pessoa Pra ver onde Que ela está travando Os relacionamentos amorosos O que está acontecendo É que nem um diagnóstico Cara, eu não estou Conseguindo me relacionar Eu estou só brigando Com meu marido Ou eu não consigo Atrair um homem legal Ou os homens Fogem da minha vida Eu quero ver O que acontece comigo Aí eu boto no campo Mórfico Já fez constelação, Vanessa? Nunca 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 Aí eu vou me inscrever Pra quarta-feira Numa quarta-feira Eu não sei Eu vou me inscrever Eu quero ir lá Pra receber Não, quero ver Onde é que está Não, está tudo Muito bem Está tudo fluindo No amoroso Mas eu quero lá Olhar pra ver Como é que tu faz lá De repente Um outro campo Mas, né É interessante Apesar de que a gente A prima Vai bater os campos aí Vai chegar A minha família Já sei Já sei Vai dar o mesmo campo aí Não, mas é Tem outros campos também, né Mas é interessantíssimo O quanto A gente olha Pro sistema E tu começa a enxergar Algo que tu não via antes E algo que tu Não percebe Que tu está carregando De dor E aí A partir daí Começam as grandes Transformações, né Então O movimento sistêmico Eu estou fazendo Gratuito aí Nas quartas-feiras Quem quiser Entra no meu canal Sinara Com CY Veiga Lopes Com S Já clica lá Entra no meu canal E coloca Eu quero Já entra no Instagram Né Já dá Já dá um Oi Já curte lá Entra no Instagram E por ali Tu já vai entrando Lá no canal Isso Aí já entra E diz Eu quero Só dizer Eu quero Que já está entendido Que você quer O movimento sistêmico Da quarta-feira Daí O Igor aqui Agenda Porque o Igor É o meu Meu companheiro Aqui que está Nossa Ele que Sem ele Eu não estaria Na internet Né, prima Eu sou Aqui também Aqui também O sistema É o mesmo O sistema É o mesmo Ah é Olha só Até isso Toda essa parte É assim Eu estou aqui Mas é ele Que fica quebrando Toda a cabeça Lá Para os cursos Sério? Gente, até isso A gente é parecida Vanessa Viu? Mas é um apoio É necessário Né, um apoio É necessário Acho que ninguém É sozinho Aqui fazendo esse trabalho Hoje, né É muita coisa A gente tem muito trabalho Gente A gente tem muita doação Aqui para quem trabalha Aqui no digital Também É muita doação É muito trabalho E como a gente é terapeuta A gente também trabalha Fora daqui Fora da caixinha Sozinha Eu não conseguiria Sozinha É muito difícil Gente Por isso tem que curar Os relacionamentos E passar por essas curas Né E destravar Os relacionamentos Para ter parceiros Também Que se engajam Juntos Filhos Que peguem contigo Né Que peguem contigo Também Isso é a cura Mas isso é uma coisa linda Eu falo isso Adoro ver eu despertar Das pessoas Com a iudeda Mas assim Sistêmico Falando Na verdade Com todas as terapias Quando a pessoa se ama Ela cura muito Os seus relacionamentos Porque ela entende Que o outro É uma pessoa Também Não é uma projeção Apenas Então quando a gente Deixa Eu estou um terceiro marido Então assim Já estou um terceiro Exatamente Eu digo sempre Para ele Sorte que tu é o terceiro Porque então Teve todo o tempo Sorte tua Sorte tua Porque o prêmio Sou eu Mas sorte tua Porque eu fui Me melhorando E é isso que é Um crescimento Só que isso não Deveria ser só Não é idade É maturidade E que deve ser Passada por um Por um entendimento E por curas E curas Dentro do Ayurveda Quem começa a estudar Se dá muito conta Isso Isso é uma brincadeira De sala de aula Que doxa vai ser O teu parceiro Que doxa Tu consegue ter Um parceiro Então já sai na noite Uma plaquinha Busca o capa Busca o pita Busca o vaso Que interessante Porque tu vai ter que aguentar Aqueles desequilíbrios E tu já sabe Mais ou menos Quais são os desequilíbrios Das pessoas Pelos elementos Que ela tem Traz com ela Então é uma brincadeira Aí também Mas na verdade É entender Que cada um de nós Até por ter Até por apresentar Elementos Diferentes De constituição Do teu corpo Já muda Imagina trazendo Toda a história De família Todas essas emoções Cristalizadas Todas as dores Lá do parto Que tu nem sabe Que teve Lá da tua mãe Da gestação Lá atrás Olha tudo isso Olha tudo isso Olha como é complicado Por isso que eu digo Também conviver com a gente É complicado Porque a gente É profunda A gente não consegue Serrada Eles também sofre com a gente Eles também sofre com a gente Não, para aí Vamos fazer um movimento aqui Que não está legal Não, né A gestão Não está legal Não vai ser Se a gente for por aqui Vai dar problema Meu amor Vamos lá Vamos entrar em contato Vamos respirar Vamos fazer um trabalho Interessante Olha só Interessante Porque há anos A gente não se vê Há anos A gente não sabe A história De uma da outra E olha só Isso é campo Mórfico É campo De De primas Primeira irmã Bem Primeira irmã Então assim Um campo É E de tudo Toda a história Que a gente tem E os caminhos A gente não conversa Mas quando a gente conversa Está tudo fluindo É impressionante Hoje é A gente está interligada Eles falam assim A gente está interligada Numa grande rede Do inconsciente Familiar Olha só Então Tudo Reverbera Então na nossa família Nosso sistema familiar Esses dias Eu fui fazer Uma Pode falar Não Isso que eu estava falando Enquanto Essa rede Também Influencia Também Dentro Das suas emoções Outras pessoas E a gente Quem busca A constelação Ok É que nem Eu nunca Constelei nada Eu até Quando eu ia Constelar o parto Eu ia fazer A constelação Do parto Depois Vou te falar Um pouco Se tiver Alguma pergunta A gente pode Fazer pergunta Também É Pode fazer Pergunta E no fim E no fim Não deu tempo Porque a Maia Nasceu Muito rápido Nasceu Saiu Antes Mas Eu nunca fiz Mas eu entendo Eu leio muito Eu tenho muitos livros Aqui que eu também faço Para os alunos E tal E eu leio bastante Porque eu acho Que a constelação Ela veio Ela veio Mas ela está Ancorada Com toda a sua Força Hoje Para um despertar Mais forte Também Mais amplo Eu acho que Quantas pessoas Buscam hoje A constelação Para curar Todo Todo o sistema Mesmo Toda a sua Máquina Para falar Um pouco Da minha Linguagem Toda a sua Máquina Todo o seu Sistema Mesmo Emocional Físico E mental Porque emocional E mental Estão muito Junto Mas Olha a profundidade Da coisa Até a rede Da família Olha quantas Histórias E ancestros Aí E repetições Que acontecem E tal A roda gira A roda gira E a gente Às vezes repete Coisas que não são legais Isso que é ruim Por amor Eu repito Coisas doídas Do meu sistema familiar Esses dias Eu fui constela Semana passada Concelei Que a gente é terapeuta A gente tem que fazer terapia Concelei A minha dificuldade De aceitar o dinheiro Eu digo Cara Eu vou olhar mais a fundo E aí deu Uma questão Do bisavô Olha E é meu também É Inclusive Inclusive É da nossa liagem Inclusive É da nossa liagem Eu não quero te dizer nada Mas eu fiquei Mas aí Eu fiz os movimentos Internos Mas eu digo Que constelação Não é pra todo mundo Prima Não é Sabe Porque constelação É muito profunda E é muito inconsciente Quem é muito racional Quem quer entender muito Não entende Porque é algo Que é inconsciente Então Às vezes as pessoas Vão com Um sonho De que Ai Vamos fazer uma constelação E a vida E a vida vai mudar Só que Tu começa a enxergar O que tu tá ligada No inconsciente Mas se tu ficar muito Querendo entender Tu perde o essencial Que é o É Que é uma repetição Do inconsciente Então Por isso Que o método Eu trouxe Porque o método Tu não Tu Não é uma constelação Familiar Tá Até assim Os primeiros Que compram o curso Ganham uma constelação Mas O método É pra ti Trabalhar As leis sistêmicas Pra ti Ir trabalhando O teu inconsciente Ficar no teu lugar Dentro do sistema Sabe Então assim Ele A gente mexe No inconsciente Mas a gente faz Com que um treinamento Diário Como se fosse assim Eu quero ficar com o abdômen De tanquinho Eu não Eu não vou Num dia pra noite Então um treinamento Diário Exercícios Pra liberar Dores do sistema Familiar Que tu nem sabe E aí tu não precisa saber Então são Eu fiz uma Uma prática Em que tu Faça Todos os dias Mesmo que tu não saiba O que que tu tá Carregando Às vezes dá vontade De olhar Que nem eu Às vezes eu digo Cara Eu tô com essa dificuldade Eu tô trabalhando isso Se for dar uma olhada Onde vem Vamos ver pra onde vem Pra facilitar um pouquinho Né Mas Dentro dessa prática Tu não necessariamente Tu precisa olhar Porque às vezes Até as pessoas olham E não conseguem entender E aquilo não faz O menor sentido E elas dizem Ah Constelação não funciona Constelação não é Porque nem toda terapia É pra todo mundo É Ah não Eu acho que elas Todas elas Elas vão tratar Né E o propósito Delas É tratar todo o sistema É tratar como um todo Mas ela A conversa dela De uma Ou de outra Vai conforme também O teu estudo As tuas crenças Né O lugar Ali Dentro mesmo Do que Assim Do que eu trabalho mais Porque eu trabalho mais Porque eu sou terapeuta também Eu trabalho com registros Akásicos Eu trabalho com os reis Eu trabalho com os cristais Mas dentro do Ayurveda Que é hoje Assim O carro-chefe do trabalho Digamos assim Já tem pessoas Que são totalmente diferentes Que é um segmento Muito clínico Né Aquelas pessoas Que olham como medicina Né E O lado que eu hoje Digo assim Que eu trabalho muito mais Que é uma maneira Mais terapêutica De ver E abordar também E chamar os terapeutas Pra entender um pouco O quanto É interessante Tu aprofundar Né No estudo também De alimentação E de rotina Conhecendo elementos E conhecendo um pouco mais Sobre O que está Né O que a gente usa Diariamente E que é esse universo Tá Porque tudo do Ayurveda É isso A gente é um reflexo Do universo Então dentro da terapia E das terapias Que eu conheço E que já aprofundei Ou que eu sou curiosa E me meto Eu vejo muito Que é isso Né É tu arrumar Esse universo Integrar E viver Direito Viver bem Então reverberar Aquilo que tu vive Trocar Aquilo que tu vive As tuas escolhas Então Aquilo que tu falou Tu tem que estar centrado Pra ter boas escolhas Por que Se não Por que não Tomar Coca-Cola Por que não Comer Se é gostoso Por que não Não sei o que Eu vou lá Arraficar E corto Depois Se não tiver bom Então assim É um pensamento Que tem que ter Um porquê Então assim Depois tem que Invisar a vida Do outro A grama do vizinho Que tá bonita Não adianta Então Tem toda Amoridade Eu acho Que é grande Coisa Vanessa Eu tô chegando A conclusão Não sei Eu tô muito forte Nessa questão Do auto-amor O auto-amor Ele muda Tudo Né Porque às vezes Tu tem tudo Só que tu não Não tem motivo Porque tu não tem Tanto amor por ti Eu acho que Tu pode comer porcaria Porque afinal Né Qual o problema Eu tô com carente Eu tô não sei o que Mas é a carência É a falta de amor próprio Né E aí Esse amor próprio Não é do dia pra noite Né É aquele treinamento Treinamento O momento que tu vai fazer um tratamento Uma terapia De qualquer terapia É um olhar de auto-amor Eu tô me dando algo pra mim Eu tô cuidando do meu corpo Eu tô cuidando da minha alimentação É um cuidado O momento que tu faz um processo desse De entrar em contato com o teu Com o teu sentimento Com as tuas emoções internas E liberar O que tu tá carregando O que tu não sabe Dentro dos relacionamentos Que tu só atrai Né Nem dizer Tem o dedo ruim Só atrai o homem que não presta Por que eu tô atraindo Por que eu tô ficando Em relacionamentos Tão doentios Por que eu tô Aceitando ser humilhada Muitas vezes Tô aceitando um cara Que não me respeita Qual parte minha Não me respeita Qual parte minha Acredita que Aquele relacionamento É o que eu mereço Né Então tudo é amor É na alimentação É no relacionamento Né É do te vestir bem Colocar uma roupa Que tu te sinta bem É fazer um exercício físico Pra que eu vou fazer Um exercício físico Né Ah Eu não gosto Tem coisa muito melhor Não Mas é o cuidado Com a minha saúde Com o meu corpo Pra eu melhorar no espelho Me sentir Com saúde Com vitalidade Disposição Né E isso melhora tudo Vai melhorar Todo o sistema Depois que vai chegar lá Pra gente O último tecido Mas que é o sexual Né Então a gente tem sete tecidos O tecido O último tecido É o sexual Se tu não tá bem Desde o teu primeiro Que é o sangue Tem lá no final Isso é bem físico Mas lá no final Que é o sexual Baixo É falta de vontade De tudo Falta de tesão Mesmo da vida Né E essa falta De vontade Não faz tu ter Esse auto amor Também Então uma nutrição Seja de amor Seja de comida Seja de Da natureza mesmo Né Do lugar onde tu vive Ele vai te proporcionar Uma conexão melhor Com o teu eu Aí Pra despertar Pra botar foco Pra botar luz É No que tu tá sentindo Eu ia te perguntar Das queixas Assim Quem te busca Quem busca Né O curso Não conhecia Assim nada Mas quem busca O curso Qual a queixa Que chega mais Assim É dor É sobre dor É Não É autoconhecimento Em busca Do auto amor Do auto poder Eu quero resgatar O meu poder Eu quero resgatar A minha A minha força De ser mulher Eu quero conseguir Dizer não Pra quem Eu quero dizer não Eu quero conseguir Me sentir Merecedora Eu quero Eu quero Me sentir Desejada Sabe Mas eu Eu querer A força do empoderamento Mesmo aquilo É um empoderamento É um empoderamento Mesmo É quando ela Já se olhou E disse Não quero mais Ser isso que eu sou Né Não quero mais Eu quero ver Por que que eu tô Atraindo Essas M Entendeu Eu não aguento Mais atrair Essa M Aqui ó Por favor Eu quero ver O que que tá acontecendo Eu não aguento mais Sabe Me achar feia Gorda Não aguento mais Ficar nesse lugar De impossibilidades Sabe Aquela coisa de que Cara Eu não aguento mais O que que eu não tô vendo O que que eu não tô enxergando O que que eu não tô acolhendo Em mim Essas mulheres É que estão fazendo O curso hoje Ou terapeutas Tem muitas terapeutas Que tão fazendo Pra usar nas práticas Dança terapeutas Psicologia transpessoal Psicólogas transpessoal Tão fazendo o curso Então terapeutas que gostam Dessa relação Do corpo Com as emoções De trabalhar De trabalhar essa conexão O interno O interno Porque eu disse que casou Muita prática Muita prática Construção familiar Me abriu uma possibilidade Que eu digo que eu casei Em seis meses Em seis meses Em seis meses Eu casei Comprei o carro Peguei o cachorro Que eu queria Então em seis meses Eu digo Cara Esse negócio Funciona Foi bom Vamos ter que botar Um segredo Eu vou ter que fazer Esse negócio Para as mulheres Foi assim Eu me apavorei Eu me apavorei Porque eu sei Que foi um processo meu Sabe E foi um processo Que eu tive que liberar Muita sujeira Sabe Muita coisa Mas não foi Eu fiz muita terapia Mas quando eu comecei A fazer um movimento sistêmico Que é o que eu trago No curso Foi rápido Foi Foi Devagar Mas foi rápido Em um ano Eu tinha transformado Coisas que em dez anos Em terapia Eu não tinha transformado Então assim E trabalhando o que? O inconsciente Então a terapia é fantástica Eu indico todo mundo Fazer terapia Porque meu Deus A minha vida mudou muito Mas tem nós cegos Que é inconsciente Que a gente pega Exatamente Tem alguns pontos ali Tem pontinho Que tem que Tem que ser puxado Tem que puxar E é inconsciente Exatamente Esse é inconsciente Por isso que é tão difícil Na terapia Às vezes Porque aí o terapeuta Me dizia Mas Sinara Tu tá repetindo A mesma coisa Puxa Já tô há sete anos Fazendo terapia Tu tá repetindo Eu não tô entendendo Porque Cara Já tá me sentindo Assim ó Perdida Eu digo Gente Eu sou terapeuta Eu tô aqui repetindo De novo O que que eu não tô vendo E aí Aí a constelação Veio me abrir Uma possibilidade Que eu quero trazer Para as mulheres Agora Pelo amor de Deus Eu tenho que Aqui Fica muito frio E tal A gente aqui na praia Nesse dia A gente Ficava ali Analisando a nossa roda Que é a roda da vida A roda das idades Que vem do xamanismo Então Ele ficava analisando E isso é incrível É uma ferramenta Também De um outro caminho De um outro segmento Que é o xamanismo Mas que é a roda Que é isso Tu não pode repetir Aí tu olha lá Qual elemento tu tava Qual direção tu tava Qual animal tava Então quais eram As emoções E da tua idade E é incrível É um jogo da vida Incrível Eu vou botar No tabuleiro Vou botar Fazer esse tabuleiro Pra vender Que eu tô assim agora Acho que ela Tratou o bisavô E eu peguei pra mim também Ah libera Vamos liberar A gente podia até Botar um curso juntas Né Vamos Podia botar um curso juntas Imagina Olha a força Que seria um curso juntas Misturando Misturando Não Integrando Não gosto Integrando Na verdade Esses conhecimentos Né Que tu conhece por um nome Eu conheço por outro nome A gente também Como a gente é muito curiosa Das terapias Né Tem coisas que eu conheço Que eu não trabalho Mas eu conheço Daí a gente leva Esses conhecimentos Também Né Então assim Tem muitas coisas Incríveis Por saber Eu acho que a terapia É fantástica Né É muito Só que hoje Eu acho que os nossos Tempos também Pedem mais rapidez No entendimento Do processo E por isso As terapias hoje Elas estão tocando fundo Né Então são terapias Milenares Às vezes Né Ou de muitos anos E tal São conhecimentos Antigos Mas que hoje Hoje ela tá moderna Hoje ela fala A mesma língua Que o ser humano Né Que essa cabeça De hoje Tá entendendo Então não dá Pra ficar dez anos Tratando no divã É Problema de relacionamento A gente tem que ir lá A gente tá Tem que ir Vamos 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 pra frente Vamos Tempo que passando Tempo que passando Eu tô só repetindo Encrenca Tá louco Esse olhar Pela tua vida Né Olha pra tua vida E olha pra tua roda Né Olha pra tua roda Gente Tem uma série Que fala da roda Maravilhosa Lá no Prime Tá Depois até Eu já botei esses dias Nos stories Se vocês não tinham visto Né Que eu botei esses dias Eu vi Eu vi super rápido Primeiro Eu tô esperando A segunda temporada Mas ela Ela conta Né Da roda Da vida De uma maneira Que hoje É bem que a gente Fala Hoje Assim Falaria Né A roda vai girar A situação Vai aparecer Novamente Pode ser uma situação Que foi pros teus Ancestros mesmo Né Pra tua linhagem Lá atrás E vai voltar Pra curar isso Ou pode ser Da tua própria vida Então dentro Dessa ferramenta Do xamanismo Dentro dessa ferramenta Da roda da vida Ela te mostra Né Começa nos sete anos E de sete em sete Vai mudando Alguma coisa assim Porque eu também não sou Eu só sou Conhecedora Jogo Eu jogo A vida Mas é muito do inverno Eu vi que agora No verão A gente não pegou muito Mas assim É isso Tu olhar Ah Eu gosto de olhar assim Quantos anos eu tinha Então Deixa eu ver aí na roda Quantos anos eu tinha Quando eu fui Por exemplo Pra Buenos Aires Que é uma decisão Que é uma decisão De uma menina Sei lá 20 anos De tu mudar A vida Eu queria saber Sobre quais elementos Estavam me Me ajudando Nesse momento Animal de poder E tal Coisas que vem do xamanismo Pra te impulsionar De repente Hoje Eu tô no mesmo lugar Que aqui Então eu tenho Essa mesma força E eu posso aproveitar Aquilo Entendeu E assim Se deu errado aquela vez Essa vez tem que dar certo São leituras diferentes Eu posso constelar isso Eu posso olhar Com um terapeuta Com uma terapia convencional Eu posso olhar Mas O que é interessante É que tem muitas ferramentas Pra realmente tu achar Né E não repetir É importante a gente querer É o auto-amor É o auto-amor Porque às vezes eu tenho Paciente assim Que eles veem E Só que não querem muito As pacientes não querem muito Elas querem mais ou menos Não sei se você já pegou O paciente assim Elas querem Mas elas não querem muito Ela ouviu falar Que deu certo pro outro Né Ela ouviu falar Que Deus quer falar Que é o resultado do outro Isso se chama inveja Tá gente Isso se chama É Mas elas não querem Se esforçar muito Não querem muito Né Então a gente precisa Quebrar ali O que que tá fazendo Com que eu não queira tanto O que que tá fazendo Com que eu fuja Das terapias O que que tá fazendo Com que eu fuja Quando eu começo a melhorar Eu saio Não faço mais nada Não Não até isso A gente E a gente é humano A gente tem esses movimentos Né Então o que que tá acontecendo ali O que que eu tô honrando Que parte é essa Da minha vida Da roda da vida Que poder de animal Que eu posso Fortalecer Pra Pra ir adiante E fazer diferente agora Sei lá Com 20 anos Me falou Não consegui Agora de repente Eu consigo É isso aí Então É Nossa Vanessa Nossa Ele ia ficar o dia inteiro Conversando Né Sobre terapia Tirar cartas Né Que a Adora também Tirar cartas A gente já pega e parou A gente já pega e parou Parou Então Vamos ver Como é que estavam Fazendo constelação Agora eu vou começar A fazer constelação Na água também Meus bonequinhos Chegam Amanhã Na água É fantástico Constelação na água Porque os bonecos Se mexem Gente É Uma coisa muito doida É impressionante Né Alguma constelação Já ia ser Impressionante Na água A água se mexe E começa o movimento Do sistema familiar A falar através Do movimento da água Né Da vibração Olha Do movimento da água Profundo Que lindo E é um elemento Também muito importante Para a limpeza E purificação Né Desse emocional Elemento Elemento Muito importante E denso Dentro do Ayurveda A gente olha muito A densidade do elemento Né Que a terra E a água São os que são densos Os que vão mexer Mais com O fogo Transmuta Então o fogo Vem já Quando a água Já deu a lavada Vem o fogo Transmutar E depois Os elementos sutis Que é o ar e o éter Mas trabalhar com a água É um elemento Né Que vem limpar Purificar Toda a densidade Também É limpa Fluidos Né O corpo O importante É a gente deixar O corpo fluido As águas É Para o espaço Né Para a água limpa Também Né Deixar essa água Pura também Vanessa Vamos pensar Num curso aí Gente Eu solto aqui Eu estou morando No Rosa Menina Estou aqui Do teu lado O que? Eu não sabia disso O jurado Estou em Porto Alegre Estou há um ano Morando no Rosa Caramba E o jurado Estou em Porto Alegre Não Eu já ia mandar Um recado Para o pessoal Aqui de Florianópolis Ou aqui Do pessoal Que garocaba Essa região Vai logo Ter o nosso curso Então vamos Se preparando Vamos organizar Esse curso Vamos fazer um evento Muito lindo Porque Vamos ali A nossa esforça Para cuidar Das mulheres Principalmente Nós E as mulheres Porque eu trago Muito a questão Da mulher Porque a mulher Dentro do sistema Familiar Quando ela se transforma Ela transforma a família E transforma o homem Então a força Da mulher É muito grande E a gente Está no sistema Familiar Com as mulheres Muito doídas E o nosso sistema Familiar As mulheres Foram muito oprimidas E eu acho Que essa cura Também lá atrás É bem fácil Sistema familiar A gente precisa Limpar a sua teia Lá atrás Porque ainda tem Pode falar Muita coisa Que depois Outro dia A gente vai voltar A gente vai voltar A falar Vamos falar mais De gravidez De como Eu queria ver Como é que é isso Também pra ti Porque eu imagino Que seja também Bem profundo Eu trabalho muito Com grávidas também Com o citório Eu tenho muito grávidas E é Eu achei muito legal Tem que ter esse movimento Sistêmico E físico Sistêmico Porque eu sou sistêmica Na fisioterapia E sistêmica Na constelação Eu não consigo Separar Ah, vou trabalhar o ombro Eu já olho pro ombro E você vê o ombro Qual é teu problema? É verdade Tem alguma coisa Tá no fígado Tá no estômago Tá numa emoção Tá no pescoço O que que O que que Tá dentro do sistema familiar Né? O ombro E a toxina Tem no corpo Tem todo Um A toxina emocional Eu sempre falo isso A toxina emocional Ela é a pior toxina Pra um terapeuta Ayurveda Ou o médico Ayurveda Tirar do teu corpo Né? Porque toxina de remédio Toxina de alimentação Isso se purifica Rápido Com a mudança De rotina Mas a toxina emocional Tem que tocar Nas bíferas Como tu disse A gente tem que Entrar nesse corpo Tá? Então acho que A coisa mais linda Que ficou da live É abrir um corpo É tocar no corpo Né? E abre como a lótus Como fala A Kussum Né? E assim Abrir pétala Por pétala Deixar fluir Deixar purificar Porque aí tudo Nem ela Nos clássicos Dizem que a gente Tem quatro objetivos O primeiro Seria saber O que tu veio Fazer aqui O que tu veio Fazer Tá teu dharma Né? Qual o teu propósito E hoje Eu acho que as pessoas Por último Na vida Quando elas já estão lá Depois dos 40 anos É que elas vão saber Qual o seu propósito E se a gente Vivesse mais Na nossa essência Já estaria fácil Tu observar teu filho Tu observar Né? Assim Uma criança Já tá te dizendo Qual é assim O caminho dela Mas Não deixar Se influenciar E uma Que é Do nosso tema Que é Uma delas Dos objetivos É o cama Que é O desejo Mesmo O prazer E eles dizem Que se tu não tiver O prazer Se tu não tiver Cama Os outros Também não vão existir Né? O Arta Que é a riqueza O Nirvana Que é tu atingir O teu Também O teu lugar maior Né? De equilíbrio Mas nada vai existir Sem prazer Nada vai existir Sem vontade Desse Sem tesão Mesmo Né? Então tá muito dentro Do que a gente Tá falando hoje Né? Desse despertar Do ventre Mas pro corpo todo E reverbera No corpo todo E eu amo isso Através do movimento Eu acho que a dança Do movimento É que dá O primeiro start É o primeiro Estalinho Tem uma prática Que eu faço Que é a dança Que é a dança Dos chakras E essa dança Dos chakras É fantástico A gente vai abrindo Cada chakra Como um lótus A gente abre o primeiro O segundo O terceiro O quarto O quinto O sexto Até chegar ao sétimo Aí no sétimo A gente vai Uma sacerdotisa Porque é a grande Porque é a grande conexão Do primeiro Com o sétimo Que é o corpo Físico Com a espiritualidade E a gente abre A energia A gente abre O campo Vibracional E traz Uma consciência Não só da mente Uma consciência Do teu ser Como um todo Então é essa prática Dentro das práticas Que eu mais curto Fazer E praticar E aí as mulheradas Amam também Olha o Sérgio Parabéns Beijo Primo Esse aí Foi ser cardiologista Pega o coração A víscera na mão O meu irmão O Cláudio Meu irmão Pega os olhos Faz cirurgia no olho A sua família Uma é de realmente Tocar mais profundo É pegar O negócio é pegar Mas olha Ontem Queria só compartilhar Eu fui numa Cerimônia de Sound Healing Linda Maravilhosa E eu senti O que tu falou Da dança dos chakras Eu senti A vibração Do som Em cada chacra E ia limpando Assim Em cada lugar Então Cada chacra Eu senti A purificação A vibração Mesmo Como se tivesse ali Dando aquela Lavada ali Tá Renovou Vamos pro próximo Renovou Lindo Então Através do som Através do movimento Através A gente tem que Botar intenção A gente tem que Botar essa vontade De estar observando Também Então É incrível Como que a gente Pode conseguir Sem nem se mexer Só no chão Mas sentindo E ouvindo a vibração Aquela música Foi lindo Lindo mesmo Ontem foi muito legal Então Cada chacra Tem a cor E tem som Aí a gente vai Cantando o som E a cor E dançando Então eu faço Os três juntos É dança Se conectando Com o som E com a cor De cada chacra E com a intenção De cada chacra Cada chacra Tem a força Então assim É pra abrir mesmo Gente Quem quer Estravar E praticar Estravar Olha Eu tô aqui Não quero é que nos cortem Não quero que eles nos cortem Ainda tem um pouquinho Só E a tudo isso Nós vamos botar junto O cacau Que eu tô trabalhando Com o cacau Que é a medicina Do coração E aí Deixa essa pessoa Também mais O cacau Ele trabalha O cardíaco E ele te coloca Pronto pra receber Esse tipo de dança Esse tipo de conexão Não Gente Já vai adotando aí Tá bom Tá do meu lado Vanessa Você jura isso Eu não sabia Eu vou botar aqui Não Não Nós precisamos Botar um curso Menina Fala aí Quem é que quer Quem é que quer um curso Ele já bota aí Quem é que quer um curso Já vamos Já vamos Colocar data Com a Norvê Com dança Com constelação Com constelação Com o oponopondo Direcionamento de energia Com liberação visceral Olha gente Isso aí dá pra fazer Muita coisa boa Isso aí pra liberar O bisavô Viu o que que deu Liberar o bisavô Gente Foi fazer Olha foi semana passada Eu liberei nosso bisavô E aí já me mandou mensagem Vamos fazer uma live Vamos fazer uma live juntas Eu digo Vamos lá Vamos lá Olha isso Gente Sabe que eu tô Eu dou risada Brinco Mas isso influencia É real Não é Quando tu faz um movimento Todo canto sente É impressionante Reverter em todo mundo Assim como acontece uma coisa ruim É verdade isso É verdade isso Eu não tava A gente não tava se falando Assim de pensar Muito tempo Então obrigada também Eu tô vendo Teu movimento Tu tá vendo Que eu faço meu movimento Mas Olha como Né Naquela noite Eu disse Vou mandar O que tem de ser Vou mandar É com ela Que eu quero fazer Eu sabia que eu queria fazer Mais uma live Nessa semana Então olha lá Minha mãe A minha mãe mandando beijo Olha dia Meninas Vocês são maravilhosos Obrigada Então Olha só E vamos marcar Então um curso O pessoal que tá interessado Aí Já vamos marcar De repente Um final de semana Já vamos marcar Esse ano Aí pra gente fazer Todo esse trabalho Juntas É Com certeza A gente tá aqui pra isso E a vida passa tão rápido Né Não dá pra gente deixar Muito pra amanhã As coisas Né A energia venha E as possibilidades vêm E a gente tem que ancorar E tem que abraçar 2022 é isso Né 2022 Ano de Mercúrio Aí Ó Asinha nas pés E vambora Porque não tem tempo Mais pra nada Tá Não tem apelo Que te segure Não tem agenda Que te segure É de um dia pro outro A gente reformula A fase e vai Né Só vai E vamos Então tá Ficou aí Então vamos agendar E vamos planejar Esse curso aí Ou no Floripa Ou na Praia do Rosa Tá É Um beijo aí Beijo Beijo Adorei Adorei muito Adorei falar com você Gratidão pessoal também Por receber minha família Porque vem o mãe Vem o frigo Vem o frigo Todo mundo aí Vamos lá Beijo Beijo Obrigadão a todos Até Espero vocês Às nove da manhã Todo dia Beijo Beijo Isso aí Deu nas quartas Quartas 17 Tem as lives Tem as lives Quartas 7? Quartas 17 Quartas 17 Quartas 17 Tem que ter mais Meu chato Então E vamos que vamos Beijo Beijo Tchau Beijo Tchau